Fala, bando de comprador de riff e ação entre amigos, como é que vocês estão? Dia agitado, hoje eu não vou trabalhar, uma série de revisões nos dois carros, tanto nessa quanto no pé de breque. Passei agora aqui no despachante, peguei meu documento 2024, com a graça de Deus, paguei aí esses dias a última parcela de R$ 1.300 e pouco. Tinha umas multinhas também, eu paguei três de R$ 1.300 e pouco, tá? Minha Jumpy 2021, tá? Vou tomar aqui botando aqui na pastinha aqui. Esse aqui é do, veio do meu filho da escola, trabalhinho, lá do colégiozinho dele, dia do papai, né? É um brindezinho que as crianças deram, então vai pra cá, vai pro meu quebra-sol, meu documento. Já recebi também deles aqui no WhatsApp, no despachante, tubarão, muito bom. Sempre faço com eles, quem tiver interesse em fazer a documentação. Cara, eles fazem tudo, te mandam somadinho, te falam que você tem multa, pagam as multas pra mim. E gosto muito deles. Documento antigo, vai pra lixeira aqui. E agora eu vou ir na Citroën porque, na verdade, eu não tenho revisão da... Eu não tenho revisão da Jumpy, eu tenho o recall. O recall é aquela mangueira do combustível. Quero falar com o mecânico também, porque ontem o parceiro, não sei se cara, não lembro se foi o Rafael, não sei se quem foi ali da última e cargo do nosso grupo de Watts. Mandou um vídeo que fizeram um recall lá na cidade dele, cara. Depois o carro baixou óleo, acusou no painel, aí ele foi ver a frente, todo o meio lado, ele ia a frente de óleo, ele teve que lavar o copo. Filmou pra nós a ver, só não vou compartilhar o vídeo com vocês, porque ele fez na vertical. Quem sabe eu posso colocar até no shorts, mas ficou grande também. Acho que é um vídeo de uns dois minutos, eu acho que não vai comportar. E aí os caras colocaram a mangueira mal encaixada, cara. Esse aqui respingou óleo, vazou, baixou. Olha, você não confere o cofre depois do recall e deixa o trabalho e dá o gumbel no motor. Vão querer dizer ainda que foi pro mau uso também. Então, já quero chegar e vir na Citroën, quero falar com o técnico, quero mostrar o vídeo pro técnico, olha, isso aconteceu com o meu amigo, que é pra eles ficarem de olho. E depois quando eu voltar pra pegar ela no final do dia, eu quero abrir o cofre e olhar e ver se tá tudo certinho, né? Aí o cara fica abrindo, assim a gente vai se amarrando. Tanto que o que me ajudou até a agilizar a peça, acredito eu, foi o vídeo que eu mandei pra eles aqui da Citroën, do parceiro, o Ad Campinas, o Thiago, né? Da semana passada que pegou fogo no carro dele. Peguei o vídeo, ó, recebi esse vídeo aqui do um inscrito do meu canal. E tem mais alguns falando alguma coisa do tipo, tá? Então agiliza pra mim essa peça aí, por favor. Porque se der um bão pro meu carro, eu vou pra cima. Não, Hermine, nossa, Hermine, que feio isso, que vídeo. Puxa, meu Deus. Não, peraí, eu vou ligar já pra, não sei pra quem lá, um instantinho já. Hermine, vai chegar agora semana que vem. Vamos dar dinheiro pra sexta-feira e tal. Ah, então tá, beleza, né? É pra esses a gente se amarrando, né, gente? Porque no caso deles, do Thiago, a Citroën, disse que não. Se o seguro te pagou, o protocolo é encerrado. E não é assim, né? Porque o seguro pagou ele. Ele pagou o seguro, entendeu? O seguro não arrumou de graça. Ele paga o seguro, todo mês ele tem que casar uma grana lá. E beleza, o seguro cobriu, arrumou o carro e tal. Pagou o que tinha que pagar lá a FIP, né? Tá, mas aí, mas ali é um dinheiro que ele tá pagando. Agora o próximo seguro dele vai ser mais caro. Por conta disso, o histórico dele já vai ter isso. E vai pra cima. Ah, mas quem tem que comprar da Citroën é a seguradora. Não, vai pra cima também. Aí pegou um advogado aí, ele tem tudo marcado, ele tem tudo ali, as ligações gravadas, os telefones, os documentos. Vai pra cima e vai atrás dos direitos dele. É isso mesmo, é isso que tem que fazer mesmo. Então agora vamos ali na Citroën, vou deixar ali o carro. Eles vão me levar em casa. Uma e meia eu tenho que levar o pé de break também. A Eclipse lá na Mitsubishi. Caiu certinho hoje também. A próxima agenda seria, opa, puta que pariu. Então, aí uma e meia eu vou deixar a Eclipse. Aí eles vão me deixar em casa. Aí final da tarde eu tenho que buscar os dois carros. Buscar a mulher no serviço, que a mulher eu tive que levar porque o carro foi pra revisão. Hoje o meu filho tem futebol às seis da tarde, eu tenho que levar ele. E aí, depois disso tudo, a gente vai pra Jaguaruna, né? Que a gente mora lá no final de semana, né? Na praia, então. Vai ser bem corrido hoje. Pra semana que vem eu tenho uma já do Mercado Livre, aquela de Celso Ramos. Os clientes já me confirmaram ali no nosso grupo que a gente tem dessa operação. E eu tenho uma também pro Rio Grande do Sul. Na semana que vem também já tá agendado. E assim a gente vai trabalhando e vai pagando o quanto, e vai levando e vambora. Chegando aqui na Peugeot Citroën, VIP car, aqui de tubarão. Isso aqui é elétrico? KM, é isso? Será que é uma linha da Citroën? Então vamos ver. Eu já falei com ele da parte aqui do combustível, eu mostrei a situação aqui do brother, que eles encaixaram a mangueira errada ali, eles tiveram que tirar a mangueira ali do ar, da turbina, ensopou o motor dele, baixou o óleo e quase que não perde o motor do carro por conta disso. Eu já mostrei o vídeo pra ele, ele viu comigo e disse, não, pelo amor de Deus, cara, isso aqui não. Quem fez isso aí não é mecânico, entendeu? Todo respeito a quem fez o serviço do Rafael lá em Santa Maria, mas ele disse que o meu vai trocar só a presilha, não é tudo a mangueira, que o meu é só a presilhinha. Então não tem nem chance de eles desmontar aquela peça que eles desmontaram no carro dele. Mas já que tô aqui, né? Vamos olhar aqui os carrinhos pra comprar, jampizinha nova. E eu tô com uma cartinha de crédito pra pegar, cara. Se eu der o lance, eu consigo pegar ali na assembleia ali. É a minha mulher que cuida disso tudo, é ela que me vende o consórcio, é ela que me vende, a minha mulher vende o consórcio. Ela disse, ó, se tu já quiser dar um lancezinho aí, tu já consegue pegar alguma coisa, assim. Meu, não lembro se a minha carta é 150 ou 200 mil. E aí dá pra pegar um bichinho desse aqui, ó. E pra quem acha que pegar a Ducata e tá pegando diferente de Boxer, que tá pegando diferente de Jampere, é tudo a mesma coisa, cara, tá? Já falo em outros vídeos. O grupo é o mesmo, o dono da Nissan, da Renault. Aí, ó. Bichona aqui, ó. Pitelona, ó. Essa aqui é a... É, as duas são Boxer. Bausão, carro grande. Tá aí, ó. Tem só que o cara dá uma... Se eles pegassem o meu carro pela FIPE, né, já a gente conversava, mas eles não pegam mais o carro, só querem saber agora de mandar pra repasse. Se achar um repasse, eles pegam. Aí o repasse quer dar 20 pau a menos o valor da FIPE. Então, vou vendendo particular. Pra depois... Se eu quiser vender a Jampi, né, se eu não quiser só pegar, fica com as duas, né. Ô, no mito aí, ó. Isso é nave, ó. Isso sim é carro. E aí, como... Beleza. Vou dar um trato na minha e tal e vou vender a minha no particular. Se eu vender, né, eu posso dar o lance e... Ficar com essa aqui. Ficar com as duas, né. Mas vamos supor que eu vendo o meu carro pra ficar só com essa aqui, porque o ano tá meio devagar. Beleza. Mas aí também nada vai me prender de vir aqui. Eu posso ir ali na Renault pegar uma... Pegar uma... Uma Mastra. Eu posso dar uma Dioco ali na... Na Mercedes pegar uma Sprinter. Eu posso ir ali na Fiat pegar uma Ducato. Então... Esse negócio de eles não pegar mais carro na troca é tiro no pé. Que é um jeito que eles estão... Eles estão desvalorizando o próprio carro deles. Não pegando o carro deles na troca de 1-0. Entendeu? E o que eles ganham dinheiro hoje não é com a venda de carro. Eles ganham dinheiro hoje é com a fidelidade. Com o relacionamento. O que é o relacionamento? É isso aqui, ó. Revisão. Concerto. Entendeu? Tá sempre por aqui. Isso é o relacionamento. E aí eles viajam. E aí eles deixam a gente com mágica pra procurar outra. Isso é uma exclusividade da Citroen, da Peugeot, não. As outras também não estão pegando mais. Se pegam também querem pagar muito menos também. Mas a gente fica livre, né? Então não tem por que fidelizar, né? Vamos ali pedir a caroninha e ir embora. Aí, ó. Chegou o meu Uber. Famosozinho na área. E aí, Zinho. Cumprimenta o pessoal, vai aí. E aí, galera. E banquinho de couro. Esse carro ficou bom. Ficou massa. Vamos lá então, Zinho. Fazer esse recall, Zinho. Fazer esse recall, vai aí. Deixamos agora a van lá pra fazer o recall, né? Aí, vim almoçar com o 220. Aí, mostra. Já me deu já prejuízo. Fretinho. Fretinho de Cris Filma já ficou aqui. Precisando de meia e cueca. E aí, eu já vim almoçar com ele que sexta-feira é um dia que a gente é um dia mais felizinho, né? Se eu tô por Tubarão. Aí, eu pego ele na escola e vim almoçar com ele aqui no shopping da cidade. E agora, a gente vai lá colocar o carro na manutenção, na revisão, a Equipes. Aí, é revisão mesmo. Depois, eu tenho que pegar a minha mais tarde, voltar a pegar a Equipes, pegar a mulher no serviço, deixar a equipe no futebol. Nossa Senhora! É muita função aí, que é o principal motivo de eu não estar procurando viagem. Acabei de receber aqui agora um frete Tubarão Floripa. Um dedicadão. O André, do Motoboy Relâmpago, está na área. Veio fazer uma entrega aqui hoje em Uruçanga. Estava em 13 de maio. Passei o contato pra ele. Passei o valor que ele passou. Se eu se entender, cabe na moto dois volumes 35 quilos. Um tirão pra Floripa. Ele já está voltando pra lá. Tomara que tenha boa. E tem uma outra carga que me passaram ali. Que é pra... Aqui da minha região, pra Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas é 1.600, 1.700 quilos. A minha van não comporta. O peso vai embora. Sem que usar mais. Bora. Mas é o volume. Não é pra jampir. Já passei pro pessoal da UTIV cargo do nosso grupo também. E bora que bora. Tomara que dê certo. Tomara que alguém pegue e vá embora. E o Cunha, aquela distribuição ontem do pessoal de laboratório lá de... Que mexe com o negócio de veterinária. Passei o contato pro Cunha também. O Cunha já está se falando com o cara. Parece que vai dar boa, vai dar certo. Aí, fico muito contente. Se não dá pra mim, meu amigo, ó. Bora passar pros amigos. É o gordo, ó. Ofegante, ofegante. Aí, rapaziada. Já estamos no pé de breque. A mulher foi trabalhar, levei a mulher hoje. Voltei pra casa, peguei o pé de breque. Peguei a van, deixei na revisão. Voltei pra casa. Fui buscar agora o 220 na escola, né? Que vocês viram, almocei com ele, deixei ele em casa. Tô levando o pé de breque da Mitsubishi. Da Mitsubishi, eles vão deixar eu em casa também, não leve trás. Aí, umas quatro e meia pra cinco horas, vou pegar a minha mulher. No trabalho dela, com o carro da minha sogra. Crosswalkzinho vermelho aqui. Aí, depois... Deixo a minha mulher na Mitsubishi. Aí, ó, pego o carro. Vai buscar a menina na escola. Aí, a Mitsubishi... Aí... Aí, vou em casa. Deixo o Crosswalkzinho vermelho. Aí, a Citroën vai me buscar em casa. E eu pego o 220, vou cair pra Citroën já, no junto com o EFTRAIS. Da Citroën, eu vou e vai no futebol. É fogo. Quem tem filho e quem tem família, é isso, meu amigo. Se tu não tá preparado ainda, fica aqui em casa, morando com o pai e com a mãe. Tá muito bom. Se tu não tem pressão de ninguém. Tá namorando, segura mais um pouquinho. É um caminho sem volta. Filho mesmo, até relacionamento tem volta, né? Mas filho não, filho é pra toda a vida. Acabei de receber agora aqui o contato. Lembra daquele frete que eu fiz agora hoje de Criciúma? Daquele vídeo que eu fiz das barras que não coube, que é um cliente novo? Então, aquele cliente já foi uma recomendação de um antigo cliente meu. Beleza. Agora, eu acabei de receber um látice de um cara que foi recomendação do cara que eu fiz ali naquela Brasco Norte de Criciúma. Mandou um áudio pra mim, disse, olha, menino, o fone de tal me disse que tu trabalha com frete, com carro menor, né? Van e tal, caminhãozinho, alguma coisa assim, né? E eu tenho uma demandinha pra São Paulo, queria saber se tu faz, como é que faz. E aí eu já respondi pra ele, né? Me passa a tua necessidade, né? Que eu vou ver se eu faço, né? E aí, se der certo, pô, mais um cliente com a graça de Deus, né? Cara, não tem erro. Trabalha direito, não passa por cima de ninguém, faz o teu. Quem tiver de falar de ti, vai falar com bem ou mal. A gente que tá na internet aí tá sujeito a isso. A julgamento, crítica, elogio. Não sobe pra cabeça com um elogio e não te derruba por conta de crítica e é isso aí. Então aí passou pra mim, agora eu tô aguardando ele mandar qual é a operação dele. Se der pra mim, pô, cliente novo, perdi a um ou outro, já tá voltando outros. Então é recomendação. E se não der pra mim, já jogo aí no grupo, se tiver alguém que quiser fazer São Paulo também. Distribuição, se vai que é distribuição, vai que é um perfil de entrega diferente. Já jogo também pros parceiros do grupo também. A importância de fazer uma boa divulgação, de fazer uma marca, de tá na internet, de tá na rede social, de deixar um cartão. De cada vocal que tu for fazer uma entrega pra alguém, já deixa um cartãozinho também. Trabalha bem o teu Instagram, trabalha bem o teu relacionamento, teu network, a tua comunicação. Tira a vergonhinha, levanta a cabeça. Passou numa negocinha assim, ó, viu uma porta aberta, pega e entra e tá tudo certo. Quase que já ia entrando aqui, ó, aqui é a Toyota, né, a Mercosul. Quase que eu comprei um... Ah, entrei errado, filha de uma égua. Era pra mim ter entrado naquela primeira lá. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer o retorno ali. Quase que eu comprei um Corolla Cross na época. Só não comprei o Corolla Cross porque eles estavam pedindo de 30, 40 dias de espera. Você vai tomar banho? Se o cara querem vender carro na crise que tá, e os caras querem fazer o cara comprar e esperar, só querem ter carro no estoque só se vender, aí é fácil. Vou comprar pelo Mercado Livre. É igual aquelas empresas, aquelas vozes que querem vender roupa, televisão, que tu quer, não tem no showroom, tem que pedir. Daqui dois, três dias chega, tá louco? Digo comprar uma camiseta, eu quero sair com uma camiseta vestida. É, tênis mesmo, cara. Quantas vezes que eu já saí com um tênis vestido já no pé e o velho na bolsa. O Heitor agora é 1.220, vocês viram ali. Saiu do shopping e já vestindo as meias que ele ganhou, as meias de skatista, mais compridinho. E aí eu vou esperar 40 dias pra ir a carro? Vou comprar, vou pagar, produtos pros doutores. Aí sim, fazer o pedido, né? E eles falam 40, 30 dias, né? E se é 60? E aí, como é que fica? Já comprei, já paguei, vou fazer o quê? Entendeu? E aí? Vocês falam só 30 só pra dar um migué no cara. Depois que comprou, que fez o Pix aí, meu amigo. Então, não. A Mitsubishi aqui já tinha umas duas, três equipes de pronta entrega. Então foi mesmo, ó. Ela tá com 10.000 km, ó. 10.000 certinho, ó. 10.102, é isso? É, 10.102. Vamos lá vir direto na revisão. E depois eu passo pra vocês do recall aí o que que deu. 1.5 marcado. Tô chegando certinho aqui agora, 1.5. 1.34, cara. Só quero ver se vai ter lavação, né? Tem um cara lavando lá, ó. Dá pra ver, ó. Um cara lavando lá, ó. Vou querer lavação também. Rapazes, estamos aqui, hein? Aguardando a volta, ó. Estamos fazendo, ó. Vamos fazer um checklist do carro. Agora, olha que legal, viu? Que é uma eclipse daquela raiz, cara, ó. Não é aquela do Velho Os Furiosos, que essa aqui já é a modelo mais novo, né? Essa aqui já deve ser a de 2010, 2013. Não sei qual foi a última eclipse. Mas não é aquela dos anos 90 do Velho Os Furiosos. Mas ainda é a eclipse raiz, né? A baixinha, né? Que agora não tem mais. Tudo é SUV, tudo é cross, tudo é caminhonete. Quem viu desses carros, viu? Quem não viu, não vê mais. Pelo menos na indústria nacional. Aí, agora esperar aqui na salinha de espera. Aí, vou mostrar as máquinas pra vocês aqui. Aí, ó. Tá bom, né? Já pensou, hein? Saber que você já tem fama de... Aí, pá, olha. Dá um oi aí. Diga que vem... Imagina se o cara anda com uma dessa, hein? É legal. É igual a minha, só que é teto preto. Aí, ó. Segundo vai vir trás do dia. Agora, quem sabe, hein? Estamos de pageiro, hein? Eles já botam a gente na pageira, que é pra ver se a gente já vai... Vai fechar o negócio. Já, vai fechar o negócio. Tudo é marketing, né? O marketing que ele é já mais enrustido. Rapaziada, já 5h15. A mulher tá saindo aqui agora com a 220. E eu tô no crossfox da sogra. Agora, eu vou lá pegar a van. Deixa eu ver aqui, ó. Tchau. Agora, eu vou lá buscar a sogra agora. Não vou buscar a sogra, não. Entregar o carro da sogra. Pegar a carona cozinha de volta. E ir lá buscar o meu... Buscar a Jampi. Aí, pessoal. Chegamos aqui de novo com o Zinho aqui. Vai vir trás. Conseguiu avar o carro, Zinho? Aí, ó. Ava a dinha aí, ó. Aí, Zinho. Aí, sim. E na minha cabeça, assim, eu vou passar o cartão agora. Vê. Não, mas não é revisão. Não vou pagar nada. É só um recall. E ainda vou levar um brinde ali ainda. Zinho, obrigado, meu irmão. Tchau, meu irmão. Satisfação mais uma vez aí. Tamo junto. O Zinho tá assediado. Fiquei sabendo hoje que o Zinho é assediado lá no Mitsubishi também. Se precisar, nós estamos aí. Olha o Zinho, abraço, meu brother. Fala, Guido, abraço. Cara, eu tô com um pouquinho de pressa aí, Zinho, ó. O Zinho, ó. O Zinho já lavou, botar o banquinho pra trás. Carrinho lavado, bonitinho, cheirosinho. Tá com recall. Já conferi aqui à frente, tá tudo certo. Eles falaram que aquela parada lá que aconteceu com o brother ali com o Rafael de Santa Maria. Assim, não, cara, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar muita coisa pra não, né? Pra não falar do serviço dos outros. Mas o que fizeram lá foi uma... Foi um crime, cara. Deixar aquela mangueira solta lá. Mas tá bom, gente. Tendo agora lá pegar o 220. Tá no futebol. Vou ficar lá no futebol até 7 da noite. Depois a gente vai pra Jaguaruna, que vocês devem estar vendo o que esse vídeo de segunda-feira. Mas foi gravado na sexta, tá? Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tudo de bão. Tá gravando. Bando de comprador de rifa. Já ia esquecendo do meu brother Jonas aqui, ó. Jonas que veio de Curitiba. É um parceiro nosso aqui da Utilicargo, do nosso grupo. E aí, Jonas? Valeu, brother. Satisfação, como é que tá? Dá um salve pra rapaziada que dá Utilicargo aqui, ó. E essas printas, vamos aí, Jonas? Aí é máquina, hein? Bruta. Aí é bruta, hein? Um dia a gente vai chegar lá ainda, ó. Meu Deus do céu. Eu nem ia gravar, mas ele trouxe aqui pra nós aqui um brindezinho, gente. Dois copinhos da Johnny Walker. Vai, eu tava parando com o isquizinho aqui, o Jack Fire aqui. Ah, mas vai, vai, vai. Vai ter que voltar de volta aí. Ô, Jonas, tu tá desde quando no grupo? Me refresca aí. Seis meses, eu acho. Seis meses. Tá gostando? É legalzinho o grupo, né? Bastante, né? Chamou nós ali, rapaz, umas carguinhas. E essa nave aí? É a minha batalha. Por que não é? 2020. 2020, cara. E tá vindo aonde? Porto Alegre. Porto Alegre. Vai subir direto? Não, vou parar de Itajaí. Vou comprar um camarão aqui pra mulher morrer. Ah, é, vai ao lugar, né? É. Aí. Então é isso aí, cara. Vou fazer um videozinho depois mostrando eu a melhor, mandar um aqui pro vídeo pra rapaziada aqui da UTV Cargo. Então, valeu, mandamos pra rapaziada aí. Valeu, tchau, tchau. Eu ia finalizar o vídeo, aí me dê o copinho ali. Pera aí que já vai. Vamos dar uma camisetinha aqui que eu tenho sobrando aqui, ó. Ah, tu achava, tu achava que tu ia ser em brinde, ó. É, em brinde. Aí, ó. Mostra pra turma aí, ó. Camisetinha aí dessa vega, velho, ó. Aí, ó. Pronto. Top, mano. Tá aí, ó. Agora encerrou. Ganhou. Tchau, tchau, tchau.